Mano do céu, olha quem tá vindo! Chevetinho, rapaziada! Ele tá de volta, meu parceiro! Renan do céu! Você buscou no Juninho, mano! Toma, que sua bomba! Não, não fala isso do Chevetinho! Nossa, mano, o meu Chevetinho tá de volta, rapaziada! Mano, o Juninho, ele pegou o meu Chevetinho, sumiu com ele! Tá com todo o Rio, que nesse tempo que ele tava lá com o Juninho, eu fiz um driftinho com ele! Sério? Mano, sem mancada, o meu Chevetinho, rapaziada, ele tava sumindo no canal porque o Juninho, bad boy, ele tava arrumando o meu Chevette! E agora parece que ficou top, ficou bom? Mano, eu consigo decretir que eu andei, faz um tempinho, rapaziada! Rapaziada, eu vou andar no meu Chevetinho, meu Chevetinho tá de volta, mano! Vamos voltar com todos os projetos, o projeto de deixar ele conversível, o projeto de fazer drift com ele! Ficou bom pro drift? Ficou, mano! De verdade? Ficou, você puxa, ele assim, vira os volantes, acelera aí! Mas foi um período também ruimzinho, né? Ele puxa, ele vira e acelera, e você puxa e acelera! Aí você vira e eu... Mano, olha aqui o Chevetinho, rapaziada! Olha a lentinha dele, ó! Parece que ela vai até morrer! Vou dar uma voltinha, porque você não tá com vontade de andar! Não, quero! É o que eu mais quero, andar no Chevetinho! Aqui a gente não arrumou, não, ainda! Ih, tá pego! Isso aí eu ia ter feito a marca registrada do meu Chevetinho! Mano, olha aqui o Cheveteiro, mano! Parece que ele vai morrer! Vai não, vai não! Ô, ele tá com barulho, é um portão, mano! Eu me ajudo com o que eu escape! Sério? 4 e 1, ué! Olha! Que louco! Mano, vamos dar uma rézinha! Eu acho que aqui é, né? Ligar o ar-condicionado aqui, ó! Ligar o ar, ligar o ar que tá calor, mano! Mano, vou ligar o meu ar também! Tá melhor, né, linda? Meu Deus, tá caindo ainda! É, arruma... O que o Juninho arrumou foi só... Só foi a parte de motor, tá ligado? Parece que o carro vai morrer! Tem que saber, né? Mano! Caramba! Agora deu, agora deu, agora deu! O borgue tá fazendo muito barulho aqui já, Léo! Meu amigo! Ai, meu Deus do céu, o carro, Léo! Peraí, eu tô com o chevete, moço! Ahu! Tamo de cheveteira, rapaziada! De novo, mano! Você tá ligado, viu? Olha, mano, não calma nem mais curva, mano! Eu tava com saudade do meu chevete! E eu não! Não vem ao frente, não! Ai, meu Deus do céu! Nossa, esse carro tá bom, mano! Meu Deus do céu, né? Acelera, né, ó! Ai! Nossa, esse carro tá nervoso, mano! Olha o barulho dele, né? Cuidado que o pneu tá maranho, viu? Sério? Se você furar, né, fica a pé! Eu não sabia! Mano! Cheve de confort, mano! Ficou! Olha aqui! Ai, meu Deus do céu, Jesus amado! Mano, o chevete ficou nervoso! Lembra que a amiga que foi buscar ele lá na loja lá e fugiu do seu? Eu lembro, eu li! Ó, ó, tá segundinha, encantadinha, ó! Ah, tem marido! Nossa, essa encaixada de marcha, mano! Nossa, vai gostoso, xerratinho, mano! Olha isso aqui! Mano, mano, eu não tô agilitando, mano! Mano! Vai devagar, meu filho, vai estourar o pneu desse aí! O pneu dá muito no arame? Só o pneu pra ser de ferro? Mano, rapaziada, olha isso aqui, mano! Meu chevetinho tá de volta, mano! E ele tá forte, mano! Ele arrumou o freio de mão, né? Ele arrumou o freio de mão! Tá sequinho, mano! É, ficou tipo travado, tá ligado? Rapaziada, eu vou gravar um vídeo, mano! Fazendo drips com o meu chevetinho, vocês vão ver! Na moral, mano, ficou incrível, mano! Olha isso aqui, velho! Mano, mano, ele tá nervoso, ele tá sem falhar, na verdade! Antes que o chevetinho... Como um racha, com a Mercedes! Vamos! Eu vou tirar um racha, eu falei isso no meu vídeo! Eu vou tirar um racha com o meu chevetinho versus a Melan de Rover! A Melan de Rover só perde! Não é preciso o chevetinho ganhar, né, mano? Não, o meu chevetinho vai ganhar! Você tem que vender ela! Não, não, não! Porque a Melan de Rover não é rápida, ela é bonita! O chevetinho é, mano? Mano, o chevetinho! Mano, que louco, mano! Nossa, eu gostei, mano, desse carro, na moral! Mano, ela tava morrendo de saudade, né? Eu não! Olha a gatinha dela, velho! Nossa! Nossa, mano, ela tá muito molinha, mano! Na moral! Ele me engraxou! É, parece que ficou maravilhoso! Ai, meu Deus do céu, o buraco! Que recorre! Cuia! E pula, viu? E pula! Mano, parece que eu tô num carro, hein? Rebaixado! Olha o tramiturno ainda, ó! É, não dá pra ver ainda! Mano, na moral! Vou colocar seguro! Ah, velho, mas vai estourar o campo, tá? E depois foi pro Mirinha, Léo! Ai! Ó o pneu, velho! Não sei o pneu! Mano, eu saí cantando o pneu! Sai, sai! Vai, velho! Ah! Uhul! Caralho, meu Deus do céu! É! É! Meu Deus do céu! Vai no alto pistão, minha irmã! Vai no alto pistão, velho! Vem! Freia, freia, freia! Vem, Léo, pelo amor de Deus! Vem, meu irmão! Tô com dor de barriga aqui, já! Nossa, que carro! Mano, ficou magnífico! Ficou sensacional! Vou cagar no teu carro, mano! Não, pai, tô cozinhando! Sério mesmo, tô cozinhando, tá aí no banheiro, Léo! Não, pai, não, pai! Para, para, para! Renan, você não fez isso! Vou cagar no seu carro, Léo! Ai, perdi os peixes! Perdi os peixes! Caguei! Não! Isso aqui perdi, meu cara! Sério mesmo! Mano, imagina a gente chamar no peixe bom aqui, ó! Não, não, não! Eu vou cagar, mano! Sério mesmo, sério mesmo! Eu venço? Ah, tô com medo! Meu Deus! Meu Deus! Nossa! Vai chamar de ar! Nossa! Saco, saco, saco! Pô, se estoura o pneu, viado, eu juro, vai lá no trador, dá uma... Ai, que eu vou cagar nas calças. Sério mesmo, viado, sério mesmo! Sério? Tô com medo? Esse carro, pra qualquer momento, vai deslizar, sair voando. Esse carro aqui, ele é um perigo, mano. Esse carro aqui é meio só... Imagina a gente perder a gravidade do mundo, vem agora. Gosto que eu falo. É, já pensou? Uma vez que eu ainda falo assim. Se a pessoa um dia perder a gravidade do mundo, né? Sério? Voando, ficar... Aí vamos numa conversa ali atrás. É. Mano, eu gostei muito do carro, gente. Vocês não tem noção, mano. Não, tô gostoso, tô gostoso. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a GoPro, só pra vocês entenderem como que é adjetibilidade daqui. Demorou? Aí é assim que eu chegar em casa, eu mostro mais o chanetinho pra vocês. Fechou? Partiu. Dirigiu o carro. Mano, eu vou pegar a GoPro. Meus amigos, primeirinha. Mano, tá forte, Leandro, ó. Mano do céu. Vai na frente! Já tô passando! Vídeo aí, coi! Vídeo aí, chevetinho! O pé de mão! Bota no pé de mão! Mano do céu! Mano, o chevet ficou nervoso, Renan! Fala pra mim, cadê a buzina desse cara? Apertar a buzina desse cara! Tá bem, Renan? Renan, na moral, passa o cinto, Renan. Ah, não, tu não tem cinto. Sinto muito. Mano, a marcha não gato, não gatou. Meu Deus do céu, a gente tô contato com o dinheiro inteiro, viado. Olha aí, rapaziada, deixa aí, Betinho, mano. Graças a Deus, agora do trânsito. É, agora não dá uma... Você nunca gostei tanto do trânsito, né? Rapaziada... O carro morreu, viado. Meu Deus, eu não quero currar, não. Ligou, ligou. Ligou, ligou. Baixa pra lá, rapaziada. Eu não quero entrar com o charatinho. Não parece que nenhuma anda mais. É, Renan. É, ó. Tamo no trânsito. Quer que eu passe pelo meinho? Nossa, tá louco. Nossa, mano, eu consigo pintar aqui, ó. Mano, esse carro, rapaziada, ele é incrível, mano. É divertido. Não, é o melhor carro do mundo. Aí não falei que ia ser mais. Mano, olha esse barulho, ficou nervoso, mano. Nossa, ficou parecendo... Carrão, né? Não, ficou divertido, né? É um carrão, tipo, foi o melhor do que quando você pegou ele. Baixa pra lá. Puxa o freio de mão, que eu tô acelerando e treando ao mesmo tempo. Meu amigo, é doido, viu? É, não, relaxa. Fez que nem é forte, ó. Mano, ele é forte, velho. Tem que ir em casa logo, Jesus. Ele já tá chegando em casa. Rapaziada, o bagulho é louco. Curtiu o gebetinho demais. Mas é isso, mano. Vamos partir pra casa antes que o Renan tenha infarto. Tô cagando as gasozilhas. Vamos partir pra casa, rapaziada. Olha, tio. Uhul. Meus amigos, acabei de chegar em casa. Nossa, o Renan saiu correndo fazer cocô. Mano, tá tudo certinho. Olha quem voltou. Gostou? Mano, voltou o cheveteiro, mano. Ele chegou primeiro que nós, mano. É, mano. Chegou primeiro que nós. O chevetão tá afinadinho. Mano, o chevete, o bagulho... Chegou antes. Ô, o Renan querendo me cagar, não sei o que. Saiu correndo. Pô, na moral. Puxei o freio de mão. Sabe na curvinha ali, não? Puxei. Olha o pneu. Só no arame. E o pneu tá novinho. Não tem nem cabelinho, hein? Não. Esse pneu é esse? Não, esse pneu é de ferro. Velho do céu. Esse pneu aqui aguentou, hein? Meu amigo. Chegou o vetinho. Tá de volta. Mano, na moral, não acredito, mano. Tá bom, velho. Vocês viram que o bagulho tá bravo. Olha isso aqui. Chegou o vetinho. Chegou o vetinho. Chegou o vetinho. Vai continuar todos os projetos. Vai continuar cortar, lava e... Mano, agora o meu chevet já faz drift. Já pensou? Já pensou nisso? Eu já fiz drift, né? É, então, você fez... Mano, o Renan, ele encontrou o Juninho lá na Rodograu e ele já fez drift com o meu carro pra ver se tava bom. E tava. Porque o senhor Renan fez? Imagina eu. Mandou aquela parada pra tirar foto da thumb. Pra tirar thumb em cima do carro. Mano. Acho que tá legal também, que isso da thumb aqui, ó. Não, mas foi na e tiro. Oi, você tá vendo a casa vizinha daqui, mano? Nossa, mano. Que louco, velho. Esse carro aqui é sensacional, mano. A moral mesmo, esse carro. Ai, doce viado do céu. Mano, esse carro aqui é incrível. Se você, mano, você pode ter um chevette, você não vai se arrepender pro resto da sua vida. Você não quer dar. Dá pra você fazer drift. Dá pra você brincar. É um carro bom. É um carro forte. É um carro confortável. É um carro barato. É um carro que não te dá gasto, tá ligado? Mano, você chama a gata pra andar de chevette com você, ela vai porque ela quer mostrar o amor que ela tem por você. Então, mano, compra o chevette. Compra o chevette. Chevetinho tá de volta. E, mano, isso que importa. Uhul! Rapaziada, e aí? Você é o mano do Landauzão? E aí? E aí? Ô, você vai cá, fala uma coisa pra você. Eu vou falar uma coisa pra você. Meu chevetinho ficou pronto. Mentira. Ficou. Ficou mesmo? Ficou. E o bagulho é o seguinte. Pob Landauzão. Pob. O Landauzão é meu. Pob Land Roverzão. E o bagulho. Vamos marcar. Vamos marcar? Ficou forte. O bagulho ficou diferente. Demorou. É 2 mil quilos contra 300 quilos. Eita, bixi. Esse bebê já quer. Mais um pouquinho. O bagulho do Landauzão. Não, não. Esse bagulho é outro assunto. O mano, você que nem sabe de quem eu tô falando. Eles não viam o Landauzão. Mas vamos ver. Eles vão ver no canal do Boquinho, cara. O Landauzão é um V8. Seu motor é 1.6, seu carro. Olha a diferença. Eu sei, né? Se for na corrida, se for no carro de guerra. Ele arrasta. Mas não, eu tô querendo dizer o seguinte. Eu falei do Landauzão que eu quero chegar no assunto, Boquinho. Nossa, ó. Eu escutei falar de chevetinho. Rochizinho. Se quiser ser o C. Eu quero ser o C. É o seguinte. Eu acho que eu vou tirar um racha com a minha Landauver conversível contra o meu chevetinho. Contra o chevetinho? Aham. Porque minha Landauver é muito lenta. Eu acho que meu chevet dá um pau no Landauver porque... Eu vou explicar as especificações. Landauver conversível. Pesada. Muito pesada. Muito pesada porque ela é... Tem os mecanismos do teto. Do teto. E o peso dela é todo embaixo. Ou seja, ela é mais pesada do que a normal. Beleza. Mas ela é 2.0 turbo. O chevetinho. Ó, eu vou falar. Escute, escute. Le... Misericórdia. Levinho. Chevetinho levinho. 1.6. Só. É perigoso o chevetinho ainda levar, sabia? Não, eu também acho. Mano, eu vou fazer esse racha, rapaziada. Meu chevetinho voltou. Quero deixar meus amigos fazer drift. Quer fazer drift, Junkerat? Eu queria, hein? É, mano. Ô, o freio de mão dele tá afiado. Ô, eu vim tocando ele na rua. Peneu que tu deve ter, né? Não, pera, eu não tenho. Peneu que tu deve. Ô, eu dei uma puxada no freio de mão na rua. O bagulho deslizou. Sério? Boca do céu. Mano. É que eu tenho juízo. Será? Não. Se não ia fazer nada na rua. Eu acho que você devia fazer um rolê dos meus amigos fazendo drift num dia chuvoso. É. Nossa, deve ser. Não, não. Vou fazer, Boquinha. A ideia é virar um sabão aquele carro. Não, filho. Rapaziada, agora o meu freio de mão tá top. O acelerador. Ô, o acelerador, Boquinha. Pau, pau, pau. Ele ainda batia com a cabeça, mano. Ele tá, tipo... O agressivo. Rápido, isso. Mano, trocou... É... Trocou o escapamento. Mano, gente. Trocou tudinho no carro. Vai recusar, só vai recusar. É, foi um bagulho top. Meus inscritos, ele tava falando pra me deixar só o cano. Mas, mano, o escapamento que colocou lá, rapaziada, mudou o carro, tá ligado? Deixei na mão do Juninho, bad boy. Ele fez tudo. Então, vamos marcar, né? Na verdade, ele não queria... Devolver. Isso mesmo, porque faz tempo que você ia aqui, a velhinha aqui... Não, é verdade. Pô, eu pedi o carro pro Juninho, mano. Ele não devolvia. Ele queria o carro pra ele. Ficou muito bom, mano. É sério. Tô amando meu chevetinho. Se vocês querem ver com o chevetinho, mano, deixem muito o seu like. Se inscrevam no canal. Se você não for inscrito, demorou? Jogam umas rodonas, umas aroquinhas. Pelo menos eu acho o pneu mais fácil. Mais fácil. É, eu vou trocar as rodas do pneu. Vou gravar tudo pra vocês, mano. Vocês vão ver. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Fui.